Música Bom dia, está no ar mais um Bahia Motor para mais de 400 municípios do nosso querido estado. E aí, preparado para as novidades da semana? Então, olha só! Música Como cuidar de carros antigos? O Bahia Motor dá todas as dicas. Fiat lança a Uno 2017 e nova família de motores. Novo Ford Fusion chega recheado de tecnologia, conforto e um belo design. E promessa de muitas disputas e grandes emoções na quinta etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra em Camaçari. E sem muito mais, você confere agora no Bahia Motor. Música O carro é antigo e precisa de muitos cuidados. Quem tem uma raridade na garagem tem que saber o que fazer para manter preservado esse bem. O Bahia Motor foi conferir as dicas. Fique de olho. Velhos não! Antigos e especiais. Hoje o Bahia Motor vem falar para você que sonha em ter um carro desse na garagem ou é colecionador. O papo é sobre cuidados especiais com essas belezuras que merecem tratamento VIP. Vem com a gente! Bom, Gouveia, você como empresário do Ram há muito tempo, eu acredito que já conhece as manhas de como cuidar e valorizar um carro antigo. A gente acredita que existem alguns tipos de consumidores do antigo mobilismo. Aquele que tem o carro por sentimento, que anda com ele não numa quantidade de vezes muito grande, mas tem aquela outra pessoa que já anda mais com o carro, que utiliza o carro no dia a dia. A gente vê isso nas ruas da cidade de uma forma até normal. Existe uma forma diferente de cuidar do veículo para esses dois tipos de público? Como é que funciona isso? Olha, eu até aproveito para dizer aos meus amigos, aos meus companheiros de antigo mobilismo que o carro antigo gosta de andar. Justamente. Muita gente pensa que deixando guardado em casa está preservando, mas eu discordo. Eu acho que o carro antigo quer ir para a rua, ele quer rodar e quando ele roda ele quebra menos. O carro gosta mesmo de andar. E outra coisa, pode sair na chuva que a tinta não derrete. Isso vai para alguns amigos aí que quando a gente faz encontro, eles não aparecem porque o tempo estava nublado. Eles têm medo que a chuva derreta a pintura. O cuidado mecânico para esses dois tipos de público também é igual? Ou realmente existe um tempo que você assim consegue dizer para a gente que o dono do veículo antigo deve estar sempre fazendo algum tipo de procedimento para manter o carro saudável? Se um carro queimou uma lâmpada, isso é um conselho que eu dou a qualquer dono de carro antigo ou não. Se queimou uma lâmpada, troque logo. Porque se você deixa acumular muitos defeitos, muitas coisas para serem consertadas, você perde o estímulo. O carro começa a ficar caro porque você tem que dispor de uma quantia maior para fazer de imediato todos os defeitos. Mas se você, a cada problema, você dá uma manutenção imediata, você não nota que o carro se desgastou. A minha filosofia é que um carro que eu uso, ele tem que estar pronto para viajar de emergência. Se você partir para esse princípio, pode ser antigo ou não, você vai estar sempre com o carro bom na mão. O antigo mobilista, ele dá ao carro antigo um tratamento diferente. Mas ele dá por carinho, ele dá por afetividade. Ele não gosta de engarrafamento, ele não gosta de buraqueira, ele não gosta de poeira. Enfim, algumas coisas que se evita colocar os nossos carros em certas situações. O carro antigo, ele leva na mala uma bagagem, mas é uma bagagem histórica. Não tem carro antigo que não tenha uma história interessante para ser contada. Aquele carro antigo participou de algum momento muito importante na vida do dono, que ele quer guardar, ele quer preservar, e o carro é a memória viva daquilo que aconteceu. Recomendo a todos, tomem uma dose de ferrugem na veia, que você vai ver. Esse vírus, quando entra, não sai mais, e é para o bem. Você fica eternamente grato por ter sido contaminado pelo vírus da ferrugem, e não vai mais querer deixar de ter o seu carrinho antigo na garagem. E olha, se você souber fazer, a esposa acompanha também. A Fiat lançou um Uno 2017 e junto colocou no mercado uma nova geração de motores. Começando pelo esperado motor de três cilindros. Beatriz Brito acompanhou o lançamento e traz as novidades para a gente. E hoje o Bahia Motor veio até a cidade de Betim. Em Minas Gerais, conferiu o lançamento do novo Uno modelo 2017. Ele veio em seis versões e promete ser extremamente econômico com o novo motor Firefly. O Fiat Uno chega em linha 2017 com uma profunda renovação tecnológica, elevando ainda mais seus patamares de modernidade, sofisticação e constante evolução, sem perder os atributos que o já consagraram, como design arrojado, generoso aproveitamento de espaço interno, acabamento, conforto, robustez e confiabilidade. O Uno 2017 chega recheado de novas tecnologias na questão da segurança e no baixo consumo de combustível. Quem explicou mais sobre isso foi Carlos Eugênio, diretor da marca Fiat. A Fiat lançou o novo Uno e com ele veio várias tecnologias. Você pode falar um pouquinho delas para a gente? Claro. Veja só. O coração do carro são os novos motores. Então a gente está lançando novos motores, 1.0 3 cilindros e 1.3 4 cilindros. Mas junto com esses novos motores a gente trouxe toda uma carga de tecnologia. Por exemplo, a gente trabalhou muito forte para melhorar o consumo de combustível, a eficiência energética do carro e também a gente trabalhou muito forte na área de segurança, segurança ativa. Para melhorar o consumo de combustível, ajudar os novos motores a serem ainda mais econômicos, a gente trouxe conteúdos como a direção elétrica, ela rouba menos energia do motor, que a gente trouxe o Start Stop. O Start Stop é uma tecnologia que a gente, nesse caso, vai junto com os motores 1.3, que toda vez que você para o carro, parou no semáforo, ele desliga o motor e quando você vai arrancar ele liga de novo. Em uma fração de segundo você não sente. Mas isso, num trânsito mais pesado, pode economizar até mais de 20% de combustível. Além disso, a gente tem um sistema de bomba de combustível que trabalha também sob demanda. Ele tem um controle eletrônico que também evita do carro ficar bombeando combustível o tempo todo, roubando a energia do motor. A gente pôs uma série de proteções aerodinâmicas que façam com que o fluxo de ar seja mais reto, mais direcionado, melhorando a aerodinâmica. Então, diminui a resistência do ar no carro, principalmente em velocidades mais altas. Temos os pneus super verdes, que são pneus que têm uma deformação menor e têm menos atrito com o solo, que também melhora o rendimento do carro e chega a melhorar mais de 1% de consumo de combustível. Então, essa série de tecnologias vem junto com o motor para melhorar o consumo. E do outro lado, a gente tem uma série de tecnologias para segurança ativa. Essas tecnologias estão embutidas num sistema que traz o controle eletrônico de estabilidade, traz o Hill Holder, que é um sistema que quando você vai arrancar na subida, ele segura o carro, não deixa o carro descer. Tem o controle de deslizamento das rodas. Por exemplo, quando você está subindo uma subida muito escorregadia, regula a força do motor o suficiente para que a roda mova o carro sem patinar. Tem o controle de tração, quando você está em situações em que uma roda está patinando e a outra não, ele equilibra a força, a tração nas duas rodas para que o carro possa andar. E tem o controle de capotamento, que é um sensor que quando uma roda do carro tende a levantar do chão, ele corrige a trajetória do carro, limitando ao máximo a possibilidade de você capotar o carro por engano. Você pode fazer muita força, ele vai ter que fazer muita força mesmo para capotar o carro. Então, esses sistemas todos formam o conjunto total do Uno, que vem complementado com mudanças estéticas, com a nova frente, novas rodas de liga, e isso compõe o Uno 2017. O Uno, eu acho que ele tem um chameguinho, uma coisa mais íntima com toda essa representatividade que a Fiat tem. Pois é, veja, o nome Uno está intimamente ligado à Fiat, principalmente aqui no Brasil. O Uno foi lançado, o velho Uno, em 1984, e acompanhou a trajetória da Fiat até hoje. A gente lançou o novo Uno em 2010, a gente fez uma renovação importante nele em 2014, e agora nós estamos trazendo uma carga de tecnologia, exatamente para refrescar o Uno e colocá-lo de novo na frente dos concorrentes. Mas eu diria para você que o Uno faz parte do DNA da Fiat. Então, está realmente dentro do conceito de base da marca Fiat aqui no Brasil e na América Latina. O Uno representa muito do que a Fiat é, e muito do que a Fiat quer ser está sendo colocado nesse carro aqui agora. Então, toda essa tecnologia, tudo que a gente está trazendo de melhor, para que o Uno possa daqui para frente continuar representando o que a Fiat quer ser, não só o que a Fiat já foi. Vamos voltar a falar de lançamentos. Agora, a novidade vem da Ford, com o novo Fusion. Selma Moraes estava lá e fala as novidades para a gente. A Ford do Brasil escolheu Praia do Forte, para lançar o novo Fusion 2017. Um novo design, bastante encorpado, muita tecnologia, segurança tem de sobra. Agora, para explicar melhor esse veículo, só chamando o gerente de marketing da Ford do Brasil, Fernando Pfeiffer. Fernando, esse modelo vem do México, mas o Fusion é fabricado em mais quatro países além do México. E é vendido em 160 países. Vocês estão apostando muito no Fusion, porque ele tem tecnologia para dar, vender e emprestar para a concorrência. Antes de mais nada, saudações aos seus telespectadores. Realmente, a gente tem muita confiança no Fusion, porque ele é um veículo que atende padrões de qualidade mundiais. E ele está presente praticamente em todo o mundo, satisfazendo de forma muito positiva todos os consumidores, os mais criteriosos ao redor do planeta, nesse padrão de consumo. Para o mercado brasileiro não é diferente. O carro tem 10 anos de trajetória, uma trajetória de muito sucesso. Vamos lembrar que hoje ele detém mais de 80% de participação no seu segmento, com consumidores absolutamente fiéis. Nós temos uma base de consumidores de mais de 95 mil consumidores, os mais satisfeitos na indústria. Então, a gente tem uma confiança que com essa nova geração, ainda mais aprimorada, ainda mais sofisticada, a gente vai ter a habilidade de atrair uma legião que considera hoje veículos premium no mercado brasileiro. E esse carro tem todas as características para brigar de frente com essas marcas. Ele está brigando de frente com o Mercedes, está brigando de frente com o Audi e está brigando de frente com o BMW. O que você destaca nesse modelo 2017 para vocês serem tão ousados nessa briga? Além do design que ficou ainda mais arrojado, mais sofisticado, com linhas mais pronunciadas, mais agudas e mais velozes. Ou seja, a gente diz que o veículo é muscularmente esculpido, o que remete muito aos valores desse consumidor. Ele preserva a sua principal fortaleza, que é o DNA de esportividade. Vamos lembrar que ele tem o propulsor mais revolucionário hoje no mercado, um 2.0 Turbo Eco Busch de 248 cavalos. E, além disso, ele traz um recheio tecnológico sem precedentes no mercado brasileiro. Ele tem realmente tecnologias semi-autônomas que permitem a esse consumidor tirar o máximo do prazer em dirigir e, no dia a dia, delegar aquelas tarefas repetitivas que acabam sendo cansativas durante a condução. Então, ele conta com um piloto automático adaptativo, onde o consumidor é capaz de ajustar os parâmetros, ou seja, a distância que ele quer manter do carro da frente, e o carro automaticamente acelera, mantém a velocidade ou freia de acordo com as condições do tráfego. E ele pode, inclusive, até parar a totalidade e, no caso do veículo à frente começar a andar novamente em menos de 3 segundos, o carro anda sozinho. Ou seja, é muito mais tranquilidade para esse consumidor, é muito mais confiança e prazer ao dirigir. Além do piloto automático adaptativo, ele conta também com um equipamento que é revolucionário em seu segmento, é o primeiro a trazer, que é o detector de pedestres. Ele tem um freio autônomo de emergência, que é capaz de prevenir acidentes contra anteparos ao detectar uma possível colisão em qualquer velocidade. E, no caso da detecção de um pedestre, o carro também pode imprimir um freio autônomo de emergência sozinho e pode evitar também um acidente, dependendo da velocidade naturalmente e das condições de tráfego durante essa detecção. No item segurança, que você está falando em alguns itens, mas ele tem oito airbags, ele tem cintos traseiros infláveis, ele tem uma série de equipamentos que realmente destacam ele e o colocam num patamar superior. Exato. O Fusion, ele já era um líder absoluto. Agora ele ampliou essa liderança, tanto com atuadores passivos e ativos de segurança. No interior, como você bem mencionou, a gente tem oito airbags e dois cintos infláveis do banco traseiro, que totalizam dez atuadores contra os competidores que até hoje não passaram de sete, praticamente. Além disso, somam-se outros equipamentos de monitoramento perimétrico no carro, inclusive um sensor de tráfego cruzado e sensores de ponto cego. Ou seja, no dia a dia é muito mais tranquilidade e você pode, inclusive, prevenir uma situação indesejada, tanto para os ocupantes do carro, quanto para terceiros que estejam se deslocando na via. Lembrando também que tem sensor de faixas, né? Exatamente. Ele tem um assistente de manutenção em faixas, que ajuda na condução em estradas. Ao detectar as faixas, ele ajusta a trajetória do carro e monitora a fadiga do motorista, alertando, inclusive, no caso da necessidade de uma parada para descanso, o que privilegia sempre a segurança. E é importante lembrar que esse carro também recebe, de série na versão Titânio, os faróis Full LED com luzes de rodagem diurna, que facilitam, mais uma vez, a identificação do veículo, mesmo em trânsito, numa estrada com luz diurna. Dia 1º de outubro, o novo Fusion vai estar nas concessionárias. E qual a expectativa da Ford para essa comercialização? Isso. Em 1º de outubro, nós teremos as primeiras unidades chegando aos distribuidores e também os carros para test drive. Então, realmente, é importante lembrar aos seus telespectadores, aos seus seguidores, que é importante a gente dar um pulo num distribuidor Ford e fazer esse test drive, porque a experiência de uso fala mais do que mil palavras. Um carro como esse, ele realmente tem que ser sentido e não é só numa volta ao quarteirão. Ele precisa realmente pegar também um trecho urbano e sentir todas essas tecnologias, auxiliando ele na condução desse produto para que ele tenha a melhor experiência possível. Ou seja, prazer em dirigir, não é só você ter um veículo que você acelera e ele responde, mas é um veículo que faz de você o melhor condutor do que você já é. Olha, nada como fazer um test drive. Nós fizemos um test drive daqui de Praia do Forte até Salvador e voltamos. baixíssimo nível de ruído, é bom destacar isso, muito econômico e muito seguro. Então, nada como você ir na loja, testar e ver se o novo Fusion 2017 é tudo isso que nós estamos falando pra você. Ainda sobre as novidades da Fiat, Beatriz Brito entrevistou o Ricardo Dilser sobre os novos motores lançados pela montadora. Veja o que ele disse. O pneu não é o mesmo, o design até que mudou um pouco, mas o que de fato está totalmente modificado é o motor do novo Uno modelo 2017. Você vai conferir tudo, todos os detalhes aqui no seu Bahia Motor. O novo Uno 2017 é o primeiro modelo em escala global da FCA a receber a nova família mundial de motores Firefly. Ela foi desenvolvida para atender as mais rígidas normas e padrões de eficiência energética, emissões e durabilidade em todo o mundo. Eu conversei com o Ricardo Dilser, assessor técnico da Fiat, que falou detalhes sobre a nova família de motores. A família é chamada Firefly, que a gente está estreando ela agora no Uno, nada mais justo, que é o nosso carro mais icônico, o carro mais conhecido da nossa marca, o carro que a gente tem um carinho enorme e que o cliente também tem. E por falar em cliente, o nosso respeito com o cliente nessa nova família de motores, que é o que interessa no dia a dia, é que o Uno 2017 agora está 16% mais econômico do que as versões anteriores. Grande parte dessa economia de combustível se dá exatamente pela nova família de motores. Essa nova família é caracterizada por ter 1.0 com 3 cilindros e 1.3 com 4 cilindros. Tanto no 1.0 quanto no 1.3 nós temos os motores mais fortes da categoria, os motores que mais tem torque na categoria, que é exatamente aquilo que o nosso consumidor sente quando está arrancando com o carro, quando está fazendo uma ultrapassagem. A família que nós temos atual hoje, que é a família Fire, essa aqui é a novíssima Firefly, a família Fire é muito, mas muito elogiada pelos clientes em relação à performance e consumo. Tanto que a família Fire continua ainda no Palio, continua na estrada, continua no Mobi, então nós temos ainda uma grande variedade de oferta de motores e de veículos. O Uno foi escolhido para inaugurar essa nova família por estar chegando agora na versão 2017 e com essa preocupação de a gente manter o carro sempre muito bem atualizado. Tanto é verdade que além da nova família de motores, a gente está trazendo ainda controle de tração, controle de estabilidade, direção elétrica, Hill Holder, opção do câmbio Dualogic, então são várias as novidades que permeiam o novo Uno 2017. E novidades que estão totalmente correlacionadas à fábrica de vocês, que é extremamente moderna, então eu acho que isso reflete muito no carro, né? É, porque o cliente acaba não enxergando, ele vai enxergar obviamente o benefício do menor consumo de combustível e do maior torque na hora que ele andar com o carro e tal. Mas para a gente chegar nesse resultado, para a gente conseguir fazer uma família nova de motores, foram investidos mais de um bilhão numa fábrica completamente nova que você conheceu, aqui no coração de Minas Gerais, que é a casa da Fiat, estamos completando 40 anos de Brasil aqui com a marca Fiat, em Minas Gerais e a gente inaugurou agora, recentemente, uma fábrica completamente nova para fazer essa nova família de motores Firefly. Em relação a esse Fiat, quais são as expectativas para as vendas na Bahia? A gente agora com o modelo novo, com todo esse pacote tecnológico que a gente está agregando, com motores mais eficientes, mais potentes, muito mais econômicos, a gente tem uma previsão de crescimento significativo, e a gente está falando aí por volta de 7% a 10%, dependendo da região, e a Bahia é a nossa querida terra e a gente espera, sim, ter um crescimento sustentável na Bahia. A gente sabe que a característica da região, a característica da marca na região tem tudo a ver, então, assim, o Uno não é só o carro querido do Brasil, é também querido dos baianos e a gente fica feliz da vida com isso. A quinta etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra será disputada neste final de semana no Circuito Ferreirão em Camaçari. Promessa, mais uma vez, de muita emoção. Confira. JETA TSI, o esportivo disfarçado de sedã. A briga pela liderança esquentou depois da quarta etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra, realizada no dia 11 de setembro no Circuito Ferreirão em Camaçari. Agora, os pilotos já estão prontos para uma nova batalha no mesmo circuito, que acontece neste final de semana com a disputa da quinta etapa. Então, é dia de arrumar a bagagem e partir para Camaçari, pois as emoções estão marcadas para amanhã, quando começam os treinos livres, às 9h40. Logo depois, às 10h30, os pilotos disputam as tomadas de tempo. Às 11h30 da manhã, será dada a largada para a primeira bateria das categorias Speed e Turismo. Às 12h20, para o Kart Cross. A largada da segunda bateria será realizada às 13h10, nas categorias Speed e Turismo. Às 14h, para os pilotos da categoria Kart Cross. Para essa etapa, já estão confirmados 26 participantes nas três categorias. Na Kart Cross, com mecânica de moto 250 cilindradas, que tem a liderança de Romero Sampaio com 102 pontos. A briga pelo segundo e terceiro lugar promete ser feroz, entre Saulo Pessoa, com 50 pontos, e Ramon Alves e Antônio Moraes, ambos com 40 pontos. Já na categoria Turismo, com motorização dentro do regulamento nacional de até 1.600 cilindradas, a disputa pelo primeiro poço está apertada e tem tudo para ser eletrizante. Com 75 pontos, o líder do momento é Leonardo Gonzato. Seguido de perto por Jackson Sodré, que tem 67 pontos. Na categoria Speed, para carros com preparação livre apenas regulamentada para os itens de segurança, três pilotos continuam ainda na briga pelos três primeiros lugares. Reinaldo Lucas com 91 pontos, Zé Lucas com 70 e Michael Silva com 50 pontos. O circuito de velocidade na terra Ferreirão tem uma pista de 1.400 metros de extensão e fica localizado próximo ao Hospital Geral de Camaçari, além de uma boa infraestrutura que foi montada no local para atender ao público. O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra é a realização do Clube de Automobilismo da Bahia, supervisionado pela Federação de Automobilismo da Bahia e ainda pela Confederação Brasileira de Automobilismo. A competição conta com o patrocínio do Governo do Estado da Bahia através do Faz Atleta e da distribuidora de combustíveis Petro Bahia S.A. A entrada do público é grátis. JETA TS, o esportivo disfarçado de sedã. Mais um Bahia Motor chegando ao fim, mas não se esqueça que continuamos nas redes sociais como o programa Bahia Motor no YouTube, Instagram e também no Facebook, tá bom? Semana que vem estamos aqui de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local e eu te espero. Tchauzinho. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri